Seguinte, eu sou o Edu Koffer, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Pra quem não sabe, eu tô aqui em São Paulo. Eu vim aqui pra tirar o meu visto de estudante americano. Eu consegui. É, eu consegui tirar o visto, mas tem um problema. Esse daqui é o Afri, esse daqui é o Portugal. E essa daqui é São Paulo. Parada! Quando que a gente vê São Paulo assim? Feriado, o pessoal foi tudo viajar. Saiu pra praia, foi ver os parentes no interior. Aqui em São Paulo não tem ninguém, só nós. Vamos comer, gente? Vamos. Se ele parar pra jogar... Ele tá jogando. Ele pediu pra ele comer, agora fica jogando. O Edu tava jogando o tempo todo, nem vi. Edu só fica jogando esse Disquest Royale. Alguém já viu São Paulo assim? Nunca na minha vida. Eu já, mas eu morava aqui. Eu nunca vi São Paulo assim. Vazia. Temos uma notícia boa. Acabamos de encontrar aqui uma passagem baratinha pra voltar pra Londrina. A gente tá voltando hoje e depois eu volto aqui pra São Paulo pra pegar meu passaporte. Vai ter que ser assim. Esse é o meu prato. Olha o do Afri. Feio de coisas exóticas. Camarão, peixe. Hum, que delícia. Velho, vocês não tem noção do quanto é difícil atravessar a rua com sinal fechado aqui em São Paulo. É agora. Vamos ter que arrumar as malas rapidão, ir pro aeroporto e depois chegar em Londrina. Tá olhando pra mim. Tem que arrumar. Não, tem que baixar a filma pra me assistir no avião aqui, ó. Aí ó, pede pro folgado arrumar a sua mala. Eu tô esperando ali. Só vou arrumar a minha mala quando ele começar a arrumar a sua. A gente vai fazer uma corrida. Ah, entendi. Então vai, portuga. Vai. A minha já tá arrumada. A do Edu tá semi-arrumada. Então você vai perder. Você vai ter que pagar alguma coisa. Um milkshake de Regan 10 pra você. Já que vocês gostam tanto. Dois. Vai ter que ser quadriplicado. Dois pro Edu e dois pra mim. O cara é bobinho ainda. Já tô arrumando. E nós irritei? Aceitou? Ninguém falou nada? Eu fosse eu corriar pra arrumar essa mala. Aqui assim, o pessoal aposta do nada e começa a competir. Tipo... Acabou. Aí, Afri, nossa. Que tempo demora pra arrumar minha mala. Meu Deus, falou que era muito rápido. O que aconteceu? Minha mala tá pronta já. Ainda falta de notebook. Eu tô arrumando minha de notebook. Meu Deus, tá pronta. Caraca, velho. O que aconteceu? Afri, você falou que era rápido. Como que é? Quatro milkshakes? É isso? Nossa, velho. Vou até passar mal. Com tanto glicose no meu sangue. Precisamos, né? Tamaguinho. Negócio ficou pessoal já, gente. Malas prontas. Correria total. Agora eu vou lá fechar o quarto. Vocês podem estar pensando que eu fico só reclamando de São Paulo. É porque tipo, eu já vim muitas vezes pra São Paulo. Aí se você não tiver alguma coisa pra fazer em São Paulo, você fica no hotel. E dá um tédio, mano. Ficar sozinho no hotel sem fazer nada. Aí é melhor ir embora. Será que cabe tudo aí? Cabe? Que fim. Pela primeira vez na vida a gente não chegou atrasado no aeroporto. Tamo aqui esperando o avião chegar em vez do avião esperar a gente chegar. Isso é coisa rara. Eu acho que é porque a gente tá com vontade de voltar embora. O aeroporto eu já tá comendo. Podia pagar um samba bom pra nós, né? Todos prontos? Prontos. Cadê o nosso carro? Meu carro, né? É nosso? Você é meu. Ah, coitado. Nunca vem. Amizade é uma coisinha eternamente? Pra sempre? É como se fosse um relacionamento. Coitado. Você fala sempre isso? Eu nunca falei. Nunca saiu da minha boca isso. Edu, eu tô com gases. O que é que eu faço? Peita. Eu não quero sair. Pergunta pro portuguão como faz. Como é que faz, portuguão? Cuidado. Cuidado. Minha barriguinha. Aí. É melhor esperar chegar em casa. Não deu certo. O meu carro é tipo o dragão da Daenerys. Você escuta ele gritando assim, ó. Aí você sabe quando ele tá chegando. Então tá, quero ver esse dragão. Solta fogo também? De vez em quando. Tá turbindo. Esse dragão ruge? Ruge. Rapaz! Cuidado. Oi, eu tô lindo. Cheguei em casa finalmente. O D foi lá buscar nós. E a gente tá aqui, ó. Estão em salvo. Mano, eu tenho que ir agora num lugar. Eu esperei muito. Inclusive, eu fiquei muito ansioso pra ir lá. Porque eu já vim escondendo isso aí faz muito tempo de vocês. E hoje a gente vai lá. Só que o problema é que esse lugar onde eu vou não tem luz. Eu já explico pra vocês, mas antes eu vou chegar lá. Pô, não tá dando pra ver nada aqui, gente. Mas é basicamente isso. Essa daqui é minha casa nova. É aqui que eu vou ficar um tempinho. É aqui que eu vou montar tudo. É aqui que eu vou me residir. Eu tava cansado de aluguel. Mas depois eu converso com vocês sobre isso. O negócio é que tá sem luz. Então eu vou ter que vir de dia aqui mostrar pra vocês de dia. Mas, gente, só pra vocês terem uma noção. Isso tudo aqui é a cozinha. Eu gostei. Mostra o meu quarto lá. Não, não. O que é o seu quarto? É meu, é meu. Já falei, eu comprei um pedaço dele. É meu. Essa cozinha é maior que meu quartinho lá na nossa casa alugada, hein. O que você achou? Incrível. E você, Maicola? É verdade que eu vou dormir na piscina? Coitado. Eu posso dormir até na garagem, se você quiser. Tá, mas já matei vontade. Vim aqui ver. Não. Vamos ficar aqui. Sem luz? Sem internet? Não. Vamos embora. Oi? Oi? Trocamos. Tô aqui com o Matheus Cosney agora. A gente vai comer no McDonald's. E o Afri e o Maico resolveram alugar um carro do nada. Do nada. Beleza, mano. Eles encontram a gente lá no McDonald's. Encontram isso e eu quero comer porque eu tomo um pouquinho de fome. E tem uma etiqueta em você. Um monte. Quanto que tá valendo? Vale nada esse português. Tô valendo nada. Mentira. Tá dizendo que eu peso 15kg. Essa etiqueta tá certa. Vou deixar até colado aqui. Só faltou zero depois, né? Do 15kg. Que zero, rapaz? É 15kg. Acho que tá batendo um recordinho. Faz muito tempo que a gente não come McDonald's. Tipo, uma semana. Faz muito tempo. O que tá fazendo? Tirando uma foto de você gravando. Guardar esses momentos. O que você achou da minha casa? Da nossa casa? Não, da minha. Eu falei pra você que eu já aloquei um quarto. Eu já paguei aquele quarto. Aquele quarto é meu. Vou usar bastante piscina. Meu quarto é bom. Vou perguntar mais uma vez. Parece que você não entendeu. O que você achou da minha casa? Gostei. Bonita. Meio aconchegante. Vai ser bom passar uns 7 anos lá. Só isso, mano. O Matheus não viu ainda. Cadê? Eu quero conhecer. Só amanhã. Tá sem energia elétrica lá. Pra lembrar uma época do apartamento. Lava tudo. O Matheus foi lavar o AP do Edu. Da vez que eles moravam no apartamento. O Matheus caiu lá de bunda no chão. Ele era magro ainda. Nossa. Me chateou agora. Eu não tinha nem barba. Chegou o abominável. Eu quero saber como que ele estacionou o carro lá. Nossa. Não queira ver. O carro que é? Lissandeiro. Não queira ver como ele estacionou o carro. Tá certinho. Você vai ver e vai fazer assim ó. Eu falava pra ele assim. Vira pra cá. Ele virava puto lá. Você ficava... Eu fazia assim. Aí ele quase batia no carro. Aí eu chutava o carro pra ele parar. Se tiver errado você fica aqui a pé. E a gente vai pro seu carro agora. Ele pode ter arrumado depois. A gente não tava lá vendo. Eu falei que eu arrumei ele certinho. Não. Eu acho que certinho não. Já teve que sair pela porta de trás. Você falou. É porque não tem espaço. Normal. Então tá certo. Não tá certo? Então tá bom. Você vai ver lá. E quem entra pelo passageiro? Como é que faz? Eu saio com o carro. Vamos comer rápido gente. Eu já comi. Agora fico na bad olhando vocês comerem. Vamos indo rápido. Tá. Tô comendo mega rápido. Ó. Já tô quase acabando mesmo. Eu acho que eu vou. Depois a gente encontra em casa. Não. Eu vou com vocês Edu. Por favor. Eu vou com o Afri. Eu consigo nas suas habilidades. Por favor mano. Eu quero ir com vocês. Hoje a gente encontrou uma pessoa lá no aeroporto. Ele falou com essas palavras. Aí ele falou. Eu conheço você. Apontou pro Afri. Ele falou. Esse aí é um perigo na rua. Perigo para as mulheres. Olha lá, 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 lá. Ih, meu Deus. Como é que deu bosta ali onde o Afri estacionou? Não. Isso aqui tá errado. Olha só o tamanho. Olha o espaço que o Afri deixou na vaga. É o quê? Um carrão aqui. Grandão. Ele tá certo. O toalic tá muito pra cá. Entendi. Ganhou minha joinha? É. Como é bom estar em casa. Meu Deus do céu. Eu não tava conseguindo fazer nada em São Paulo. É complicado, entendeu? Você tá em uma cidade que você não conhece. Aqui se eu quiser fazer alguma coisa eu vou lá e pronto, entendeu? Mas em uma cidade que você não conhece é meio complicado mesmo. Toda vez que eu vou viajar e vou pra uma cidade que eu não conheço eu fico meio que travado dentro do hotel. É difícil. É difícil. É igual eu falei, eu gosto de São Paulo. Só que São Paulo, mano, é uma cidade pra você fazer coisa. Porque São Paulo é loucura. Então pra você ficar parado dentro do hotel é te chorar. Sério. Então, como eu falei pra vocês, essa casa aqui vai ter que ir embora, entendeu? E eu comprei uma casa pra mim. Eu tô muito feliz, entendeu? Eu já tinha apartamento. Só que apartamento eu meio que desiludi. Pra quem chegou há pouco tempo e não sabe, o apartamento foi a primeira casa da Brackman. E foi os piores meses da minha vida. Sério. Muito preconceito, entendeu? Só porque a gente era jovem o pessoal meio que tinha um preconceito fora do comum. Era todos os dias uma ligação diferente falando que a gente tava fazendo barulhos, sendo que a gente não tava. Mas releva, né? Eu perdi a ilusão pro apartamentos. E finalmente consegui comprar minha casa. E é lá que eu vou tentar me instalar e fazer a minha própria casinha, entendeu? Do jeito que eu bem entender da forma que eu bem quiser. Eu posso construir o que eu quiser lá. Eu posso fazer o que eu quiser. É uma coisa que não caiu a ficha ainda. Eu tô muito feliz, sério. Tá, mas eu tô ligado que vocês estão curiosos também. Então quem quiser que eu faça um tour na casa, deixa muito like nesse vídeo. Porque amanhã quando tiver luz, eu vou lá fazer um tour na casa. Agora é isso. Tô indo dormir? Então já sabe, deixa um like aí. E é nóis. Falou, falou e fui! Vamos acordar? Nossa! Tem que ser, né? Tem que ser, Matheus, pra fazer merda. O que você fez, louco? Acabei de cair. Nossa! Agora eu acordei. Ainda bem que as gavetas não estavam abertas, hein? É, caí dentro já. Seguinte. Eu sou o Edu Koffer. Eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. Pra quem não sabe, eu moro há muito tempo com meus amigos. Eu moro mais ou menos há uns dois anos aqui com todo mundo. E eu realmente não sei o que é morar sozinho faz muito tempo. Até hoje. Porque pra quem não sabe, eu comprei a minha própria casa e a gente vai lavar ela hoje. Porque ela tá muito suja e ela tá precisando de cuidados. Mas parando pra pensar, eu acho que eu não vou conseguir morar sozinho nem tão cedo. Porque todo mundo já tá indo pra lá, ajudar a limpar a casa. Inclusive, já tem gente querendo dormir nos quartinhos que estão livres lá. É, eu acho que eu não vou acostumar nem tão cedo. Cheguei! Ei! A gente veio aqui pra casa nova pra deixar tudo aberto. Porque o negócio tá fedendo. A poeira e barata. O que você achou, Matheus Quadro? Muito lindo, é muito maravilhoso. Sei lá, é tudo moderno, é tudo bonitinho. Principalmente aquela piscina. Oxe! Como eu falei, eu vim abrir aqui a casa pra entrar no ar, porque tava muito fedido, entendeu? E a gente já trouxe tudo aqui pra fazer a limpeza. Só que agora eu vou comer, né? Porque eu já tô com muita fome e já passou da hora do almoço. O nosso azar é que aqui na frente onde eu tô, tá construindo uma casa. Então o cara fica batendo com o martelo toda hora. Esse aqui é meu quarto. Falei que eu comprei ele. Eu comprei esse quarto, sabia? Esse domingo tá de fora? Uma rede aqui, pra mim tá bom. Daqui a pouco eu faço um tour aqui pra mostrar a casa pra vocês. Mas antes, eu preciso comer. Não só eu, né? Todo mundo. Então vamos almoçar. Você já viu no meu quarto? Aqui, ó. Colchãozinho de ar. Ah, filé. Olha, todo mundo quer morar. Agora a gente tem que ir atrás do sofá, né? Pra colocar uma televisãozona. Depois do colocar a televisãozona que nós assistimos o filme, tá ligado? Tem que ir atrás disso aí, Edu. Vou ficar aqui em cima. Tem que ver o filme só no seu quarto. Tem que mobiliar pra não usar aqui, né? Meu Deus, não vou nem falar nada. Todo mundo comeu já? Pronto pra trabalhar? Galera, o Educoff falou, ó. Que quem ajuda lá, hoje ele paga o T-Bank. É nada? Ah, ele não falou isso. Falou isso não. Nossa, que bom, gente. Falei mesmo, sabe por quê? Ô, Portuguinha. Quem pagou o mercado fui eu. O Portuguinho pagou o almoço hoje. Tá na vez de quem? Vai vir a boca, língua preta. Eu não almocei hoje. Aí, galera, o T-Bank pra todo mundo aí no nome do Efraim. Ninguém me chamou pra almoçar. Não tá no trato isso. Eu tenho que estar junto com vocês. Chamou, você que não quis. Porque agora você tá de carro alugado. Eu ouvi ele chamando. Eu tava dormindo, mas eu ouvi. Ele chamou eu também dormindo. Tá vendo? Aí, tá combinado, ó. Nossa, Edu, hoje eu vou pedir 50 costelas. Hoje eu vou levar até pro meu pai e minha mãe que tá lá em casa. Com o T-Bank na conta do Laprim hoje. Mas vamos limpar a casa antes, né? Vamos. Aprendeu, Bo? Como que liga aí? Aprende depois de horas, ó. Como é que liga a hidro. Que lé, né? Olha, eu queria fazer o tour agora. Eu queria ajudar os moleques a limpar essa casa aqui. Mas não vai rolar, sabe por quê? Tem um cara ali que tá arrumando as portas da casa. Porque tem porta que tá meio enferrujada. Tem porta que não tá abrindo. Então eu vou fazer assim. Eu vou deixar o Alfred e os meninos limpando aqui. E eu vou lá no banco sacar o dinheiro pra pagar ele, né? Porque ele tá precisando. Também preciso lá em casa, dar uma dormida assim. Que? E depois eu volto, beleza? Você precisa de um motorista, né? Eu posso sozinho. Fica tranquilo. Você vai ir no banco? Caraca, ele vai ir no banco sacar o dinheiro pra pagar nós, galera. Valeu, Eduardo. Não esquece, uma coquinha. Tem geladinha. Tá, eu vou trazer a coca então. Traz água pra mim? Traz água aqui? Ah, a água aqui. Aqui não tá saindo não. Tá vendo? Cadê a água? Eu fui rodar pra cá, não saiu. Mas tem que puxar pra cima, ó. Tá chegando fogo, ó. Ai! Ah, você vai deixar a água? Ó. Eu vou. Já brincou disso? Já brincou disso, Edu? Você sabe o que que é isso, né? Bolinho, bolacho. Pra brincar, ué. Não, puxa. Só o lado direito. Esse aqui? É. Olha o teto. Abriu. Puxa o lado esquerdo. Fechou. É, da hora. Rapaziada! Já tá todo mundo limpando aqui a cozinha. Ó. Maicola aí, ó. Maicola Produções Artísticas. Ainda bem que você vai pagar o t-back. Hoje eu pedi cinco costelas. Vou acabar com tudo. Não tô sabendo essa estrada não. O negócio que eu tenho pra falar pra vocês. A gente tem que ter cuidado pra não molhar essa outra parte daqui, tá? Isso aqui não pode, né? É madeira, né? Madeira. Isso aí estraga tudo, hein? Pena. Descola do chão. Muito cuidado, tá, rapaziada? Pra ninguém ter que pagar a madeira. O que é que vai acontecer? Quem foi ele, hein? O certo é já pegar o rosto, tá ligado? Enxaguar. Como é? Asso, que engraçado. Tem efeito sonoro, tá ligado? Pra falar dele. Edu vai chegar e falar, nossa, como é que ela tá cheirosa. Nossa, tá bom, hein? Tá bom, hein? Que pena que não tem cheiro no vídeo. Vocês estão sentindo? Tá muito cheiroso. Como é que ela tá me divertindo? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. a culpa? Olha lá, ele coloca um pano tudo sujo o pessoal limpar o pé e entrar vai tomar banho? Você não tava nem aqui, quer reclamar? pronto, estão satisfeitos? agora sim, o que você achou Edu? é, tá cheirosinho até sabia que ele ia sabia que ele ia ah, é assim? finalmente chegou a hora do tour pela casa que todo mundo tava esperando, tá com um pouco de eco ainda porque não tem nada, não tem nenhum móvel não tem nenhum colchão, não tem nada então toda vez que eu gritar vai fazer um eco, aqui é a sala olha, é aqui que eu tô tentando decidir o que vai ser se vai ser sala com televisão ou sala de jogos, ele tem uma entrada na verdade, uma saída, diretamente pra piscina eu não sei porquê, mas tem uma ligação com a piscina aqui, e umas plantinhas que o pessoal chama de jardim do inverno saindo aqui, tem ligação com a cozinha, né, mas antes tem um lavabo aqui, que é aquele banheiro que não tem chuveiro, entendeu? e aqui diretamente tem o fogão que eu achei bem legal, porque ele é embutido aqui com esse negócio aqui, que deve ser, tipo, armário como que é o nome disso? do lado dele aqui tem a pia, né, como normalmente toda cozinha tem mas o que eu achei estranho, é que a churrasqueira é ligada juntamente com a cozinha não é lá fora, mas isso daí releva, né a gente anda por aqui rapidinho, passa pela baicola, passa pelo mortuga, pela bundinha pelos dentes do boquinha e aqui sim tem a sala de estar que no caso é o lugar pra ficar a televisão então por isso que eu tô meio que decidindo entre a sala de lá e a sala daqui andando aqui rapidinho, tem dois quartos um quarto aqui que o portuga tá querendo se estabelecer mas isso não foi decidido ainda, tá gente? inclusive tem um guarda-roupa aqui, tá certinho especificamente pra alguém dormir, mas não vai ser ele e aqui um banheiro, né? que eu acho que todo quarto dessa casa aqui tem banheiro saindo aqui, a gente tem um outro quartinho que é um quarto menor aqui eu tô querendo fazer o meu escritório o meu lugarzinho pra gravar, entendeu? tem esse guarda-roupa aqui, que minha mãe já pediu mas eu não sei se vou dar pra ela e também um banheiro, né? como todos os outros quartos voltando aqui pra sala de TV a gente entra aqui no meu quarto que na verdade eu acho que é o maior quarto e ele tem ligação lá fora também com a piscina já tem algumas coisinhas que não são minhas que alguém deixou aqui ou esqueceu e aqui tem essa parede aqui que provavelmente foi criada antes de eu vir pra cá aparentemente ela parece uma parede normal mas se você apertar nessa daqui, ó e abrir você entra dentro do closet e aqui é o meu closet que é o lugar onde guarda-roupa aí a gente vem andando, 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 andando e chega no banheiro o banheiro eu achei bem grande eu gostei bastante dele inclusive tem essa hidro aqui e dois chuveiros e aqui do lado tem essa janela que na verdade pode ser janela mas também pode ser um espelho tá sujo, hein? e é isso eu não sei se ficou muito bom aí o tour porque eu tentei gravar de uma forma diferente talvez o ódio tenha estourado um pouco, tá ligado? mas essa daqui é a minha casa depois eu converso mais com vocês sobre essa casa porque eu vi que tem muitas pessoas que não estão entendendo o motivo dela então eu vou explicar com mais calma e também vou explicar pra todas as idades porque eu sei que tem idade que já entendeu tem idade que não entendeu e tem pessoas que não estão entendendo tipo, absolutamente nada mas isso daí é independente da idade eu falo da idade porque eu sei que eu falo com o público mais velho e às vezes com o público mais novo então eu tenho que falar pros dois, né? é inevitável o que que é? vão ficar as mulheres dançando com você? bom, se elas forem igual você eu desisto você já entendeu pra que serve isso? rapaz, pelo que parece é pra acumular sujeira não vem aqui, boca fala pra ele o que que é aqui, a água chega nesse nível aqui de água aí a água fica caindo e o motor fica jogando lá de novo que da hora como se fosse uma cachoeira é, como se fosse uma cachoeira 24 horas tomar banho aqui embaixo assim, cachoeira o ruim é o barulho, né? não é recomendado ficar aqui onde que o boquinha tá, né? é, mas eu sou um cara experiente e tal fiz um monte de curso de segurança tô vendo? tá até todo equipado ele até os dentes chegamos em casa agora é a hora boa a hora da alegria a hora que o Afri vai pagar pra gente o Outback que ele prometeu então vamos ligar pra ele ele não tá atendendo tá querendo fugir alô? alô? abre o portão já estamos chegando ai, beleza é você que vai pagar hoje o Outback, hein Afri oba! oba! mandar meu vídeo para o YouTube tchau, 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 tchau vem aqui, vem aqui não, agora sério eu vou ter só eu preciso mandar meu vídeo ali pra internet entendeu? não, espera passa o cartão depois você chega depois você vai lá é, a gente passa a comida o Boquinha vai dirigindo o seu carro? hum hum vem lascando vem papai ah não Edu a gente vai aí depois pra quem chegar ele só paga, entendeu? não, para eu deixa eu mandar meu vídeo ali e a gente vai nossa, o Outback eu vou comer 3 chocolate thunder vamos fazer bastante molho range pra gente opa gente aqui beleza demorei eu tentei eu tentei tipo, fiz assim ó tentei desansportar mas não funcionou não foi comigo porque tentou no tempão eu tentava desansportar mas não funcionava aí eu falei vou ter que compor Duga, né? Edu, se você quiser você pode ir pro Afri dá um pouco de medo adrenalina mas ele chega rápido hoje ele fez simulação de montanha russa todo mundo bateu a cabeça no teto rampou, meio fio meio fio? não, quebra-mola ele rampou o quebra-mola desse tamanho eu juro por... aqueles grandão igual da entrada aquele que passa pedestre ele rampou aquilo lá teve uma hora que ele rampou como é que abro-mola aquilo? é uma lombada tipo uma lombada mas ele fez assim ó é travessia elevada mesmo eu acho que meu sonho vai se realizar eu sonhei que o Afri ia te arrancar da porta do meu carro é melhor eu guardar meu carro bem quietinho dentro de casa que o Afri tá um perigo na rua vai acabar arrancando a porta do meu carro perigo? relaxa gente é tranquilo é isso que aumenta é redondo eu tô apresentando a academia eu por todo academia? ué? agora tem academia de grátis? não quer ligar é... uma porta aberta porta aberta será? maluco ali do ar tá segurando o freio? tô espera ele firmar pra você soltar o freio isso, o carro tá morrendo, Portuga onde você abasteceu? aqui no... no coiso com álcool aditivado é? é, eu vou trocar você não pode usar não posso acabou de ver tá matando o carro hello o Portuga resolveu colocar um tal de álcool aditivado o carro dele nem ligava o Egito, lá no shopping apertava o botãozinho ele morria sério? aí ligava, apertava o botãozinho ele morria falou, nossa fundi o motor no meu carro agora ele tá misturando ali álcool com gasolina se estragar, ferrou agora que ficou bom vamos lá eu vou explicar algumas coisinhas sobre minha nova casa eu vi que tem muita gente com dúvida mas tipo, muita mesmo como eu falei, né eu tenho que falar com duas pessoas com o público jovem com o público mais novo e também com o público mais velho primeiro de tudo a casa eu comprei pra mim é uma casa que eu mesmo quero montar pra sei lá futuramente tá morando talvez pra sempre eu procuro não dar certeza das coisas porque eu nunca sei o que pode acontecer então sim talvez eu vou fazer aquela casa lá ser minha para sempre talvez eu não mude mais de casa mas calma, calma, calma que não é bem assim como você tá pensando pergunta de número 1 a casa Brackman vai acabar? a casa Brackman aqui do Brasil ia acabar de qualquer forma todo mundo tá sabendo que lá pra novembro dezembro eu vou pros Estados Unidos e só vai quem conseguir tirar visto de estudante quem não conseguir vai ficar aqui no Brasil e eu não tenho culpa também me perguntaram se alguém vai morar comigo lá na casa sinceramente como eu falei pra vocês meus planos são de morar sozinho mas o Portuga tá querendo ficar um tempinho lá até a gente ir pros Estados Unidos e o Afri também porque o Afri é lá de Aracaju então se ele for voltar pra casa da mãe dele e depois voltar pra cá de novo e depois voltar pros Estados Unidos vai demorar muito e vai ser muito burocrático pra ele fazer toda essa mudança então já tô revelando aqui que o Afri quer tirar o visto de estudante pra ir pros Estados Unidos também o resto do pessoal o que vai acontecer? o resto do pessoal não vai acontecer nada simplesmente cada um vai pra sua casa cada um vai pra casa do seu pai ou pra sua casa sozinho não sei e vai viver sua vida igual vida normal Matheus Quasne por exemplo Matheus Quasne tem a casa do pai dele mas nada impede de ele vir pra cá e é assim que a gente espera manter as coisas mas sim a casa é minha eu comprei não tá alugada eu tô muito feliz por isso porque querendo ou não é uma conquista muito, muito grande e eu vi pessoas da minha família que demoraram muito pra conquistar isso e eu me sinto muito orgulhoso de ter conquistado isso com a idade que eu tenho então eu tô muito feliz e eu espero que vocês fiquem felizes por mim também e parem de paranoia e não, não tem como colocar todo mundo dentro daquela casa porque a galera é louca tem gente que faz vídeo de colchão tem gente que faz vídeo de bomba tem gente que coloca prego e um monte de coisa dentro do quarto como eu e isso é uma coisa que eu não quero que aconteça na minha casa na minha casa eu vou cuidar com todo carinho eu vou tentar montar do jeitinho que eu quero então é complicado você colocar pessoas aí morando na sua casa sabendo que eles vão estragar tudo e eu não posso cobrar porque são meus amigos aqui pra você ter noção eu já falei várias vezes mas um prego que a gente coloca uma coisinha que a gente faz errado depois a gente tem que construir ou arrumar tudo do jeito que tava antes isso é contrato de aluguel mas é isso chega de paranoia se você tiver alguma dúvida ainda vai no meu Instagram comenta na minha última foto uma perguntinha assim que você ainda tem dúvida e aí eu vou fazer um vídeo de perguntas respondendo essas perguntas porque eu não vou falar mais aqui no videovlog não sério chega de paranoia vocês são muito doidinhos agora eu tô indo embora eu espero que você aí de casa tenha curtido esse vídeo se você gostou já sabe deixa um like aí pra nós e é isso um beijo pra quem quer um abraço pra quem não quer valeu falou e fui oi oi tudo bom bom dia bom dia nossa você já tá tendo arrumado eu tô tipo um antigo eu tô saindo já é pra onde? vai pra casa nova de novo? vou eu também que também seguinte eu sou o Edu Coff eu tô aqui pra começar mais um vídeo já estou arrumado pronto pronto pra sair daqui mas fica calmo não é embora da casa eu quero sair daqui eu quero ir pro shopping fazer alguma coisa comer então vamos ligar o bebê ele deve estar muito quente aqui dentro nossa vai viajar? vou vou voltar pra Portugal tchau mentira já tô me alojando lá na sua casa já tô levando as minhas coisas pra lá bora? você pode ficar aqui é pra ajudar a arrumar tem produto de limpeza aqui dentro chegamos é aqui que eu vou dormir alguém deixou o negócio aberto aqui não, mas você acha que não faz mal não? vou fechar aqui o Láfia tentou não guardar roupa que é a cara dele se ele for ficar aqui um tempo é? ah, amei lembra a florzinha é, a piscina tá melhor do que antes tá bem mais bonita mano, dá pra ver o fundo agora, Portuga? pior o Boquinha falou mesmo que ele ia jogar o produto e a sujeira ia cair ia baixar agora a gente tinha que dar um jeito de encher ela o resto liga a mangueira lá ai, que preguiça tá difícil a gente veio organizar aqui algumas coisas da casa não vai dar pra fazer muita coisa porque hoje é final de semana e ninguém trabalha tem que ser de lado onde está desembole aí essa mangueira vai dar? tomara eu acho que vai liga bem pouco, mas tá é porque vaza um monte ali pode demorar 5 anos pra encher isso aqui é bom que dá tempo da gente ir e voltar piscina tarefa de número 1 concluída agora a gente precisa passar um paninho ali nos quartos pra tirar aquela poeira, entendeu? vai precisar contratar um cara pra cortar esse mato aqui mano, sério, o sábado tá parecendo domingo tá mó preguiça de fazer tudo vocês estão sentindo isso também? porque como teve feriado emendou eu sempre tô animado pro dia de hoje não é o que parece? já já ele tá chegando mentira, vamos lá só faltou três aqui, ó nossa, amigo eu te amo acho que a gente deve entrar, sabe o que? ficou chão de ar pra aqui já já vai lá atrás vamos lá buscar a boquinha encontramos o boquinha perdido por aí agora ele vai lá arrumar a nossa piscina já tá enchendo amanhã vai pular dentro dela já? opa tomou muito cheio, comi demais sinceramente, comi muito só que uma coisa me incomodou aqui nesse papo nessa mesa a gente tava conversando aqui de boa falando do furacão que tá tendo lá na Flórida que destrói tudo e às vezes é perigoso machucar pessoas aí o Álvaro falou assim que tava chorando hoje cedo por causa do furacão eu falei, caramba, mano que cara sensível bacana ele, não, Edu, mas não é porque vai destruir as coisas é porque vai destruir a Disney eu não quero que eu destruia a Disney eu não fui lá ainda tipo, eu sei que tem as pessoas também mas imagina eu não consegui ir pra Disney porque o furacão destruiu tudo eu tô olhando aqui no mapa toda hora pra ver quando ele vai passar em Orlando meia-noite hoje é? aham não, Edu, não vi que não vai acabar com o castelo vai acabar com toda a estrutura mas aí vai soltar magia que nem faz lá no filminho aí que hoje vai construir o castelo detalhe, amigo o furacão passa na água e na água ele fica mais forte e a Disney Magic Kingdom que você quer ir é numa ilha entendi credo mas esse negócio de furacão é muito sério, gente inclusive ele destrói tudo e devasta tudo é perigoso pra caramba só que pra sua alegria se caso a Disney for destruída hoje, em uma semana ele se constrói de novo eu tava falando com uma pessoa a pessoa falou que é arriscado construir em um dia de tão louco que é o negócio a Disney é muito grande muito forte mas eu vou pra lá ainda assim construída depois do almoço eu fui lá pra casa e aí a hora que eu deitei na cama pra esperar eu não lembro o que eu tava esperando mas eu sei que eu deitei na cama mas quando eu deitei na cama eu cabotei fui acordar só agora tá de noite já e a gente veio aqui pra trocar as lâmpadas da casa a piscina não encheu tá vendo? acabou a água acho que tem que ligar aqui oxe não tem água tô achando que o Boca desligou o motor da piscina desligou a água também ferrou mas aqui é só de luz onde fica o negócio de água? tem que olhar lá fora direito tem que perguntar pro condomínio aqui tem água será que é da caixa? pode sair água da caixa eu não faço ideia de onde que liga a água sério eu vou ter que perguntar lá fora lá pra ver porque aquela piscina tinha que ser enchida e não encheu ainda mas de qualquer forma eu tenho que dormir eu volto aqui amanhã então eu vou tentar regular meu horário porque eu dormi de dia então bugou tudo o que tá fazendo? eu quero ver o senhor acho que o meduloso provavelmente é uma coisa relacionada à água vai ser aqui dentro ou não nossa, viu? tem uns fios elétricos aqui e os caras que foram morrendo e sentadas ó, tem fio ali no chão então sai daí, né? então vamos pra casa e a hora que eu estalar meus dedos vai ser outro dia porque esse dia aqui já morreu pra mim, né? eu fiquei dormindo o dia todo então bom voltei e estou aqui agora em outro dia finalmente acordei bem disposto ontem eu tava um macaca sério, eu tava muito ruim porque eu tinha dormido muito pouco aí eu dormi no meio da tarde, né? como vocês viram e aí deu o que deu olha só essa cozinha como todo final de semana a cozinha vira uma zona o cara me faz macarrão deixa aqui os caras usam todos os copos deixa aqui e a mesa não dá nem pra se usar mas tranquilo, né? o meu carro tá ligado já porque eu já tô saindo e eu só preciso saber se o Alfred vai com a gente hoje porque tem que arrumar algumas coisinhas na casa oi? o que você tá comendo? tem mac tá assistindo, sério? é que é muito engraçado tô indo lá pra casa mas tem que comer antes também porque eu não almocei eu posso ir no outro carro? vai ele alugou um carro e ele adora dirigir a maior felicidade dele é ir com a gente tentando nos acompanhar até onde que a gente vai pode sol ontem eu tinha chamado o Boquinha pra resolver os negócios da piscina só que é que tá eu dormi, né? ele ficou aqui à toa então eu vou ter que lá buscar ele porque ele tá lá na chácara e ele não tem como vir pra cá seu carro entra lá? não, a gente vai até o asfalto ah, ele encontra a gente ah, entendi ei eu acho melhor você ir buscar o Boquinha e eu ficar aqui esperando eu não sei se meu carro passa no quebra-mola ali ele tá na casa dele ou lá na chácara? na chácara então eu vou lá vou mais rápido deixaram esse ar ligado cheguei cascaguinha cansa, hein? tô realmente chateado com a panameira porque eu não posso andar no lugar que eu quero simplesmente eu tava vindo aqui pra casa e eu descobri uma rua que eu não posso andar eu não posso passar por ela porque nem ela tem um buracão e mano, desencaixou o para-choque perdi o parafusinho de baixo desencaixou o trequinho ali que é perto do para-choque também deu um trincadão nervoso pro para-choque tá dando pra ver ali a minha sorte é que a panameira ela não tem muito parafuso é tudo de encaixe então o único parafuso que perdeu dá pra rosquear de novo e o negócio que desencaixou não quebrou, desencaixou porque senão, velho eu ia ter que trocar de para-choque tô bolado, sério tô bolado ela descobriu onde tá sem água a água que a gente usou foi da caixa tem que chamar um carro tem um vazamento ali, ó provavelmente cano furado ali tem uma torneira pela parede tem uma torneira aqui, tá vendo? na verdade, isso aqui era uma entrada de água era um cano então paro provavelmente chuveirinho, tá vendo? na beira daqui tá fazendo um barulho aqui aqui, se eu não me engano, é o... irrigação aqui, ó não, é água circulando no cano água subindo o cano eu vou ligar ali e você olha naquele cano ali vê se vai encher isso ali tá, eu dou um grito ô, Boca toma cuidado aí que tem uns fios desencapados nada aconteceu nada, Boquinha é, eu acho que o Boca tá fai, hein? vai tá aqui, ó eu liguei lá só que não tem lugar de encher lá, não acho que é pela mangueira mesmo e é aquele trequinho ali, ó bem aqui você acha que é algum botão aí? esse daqui é aí esperar encher e pular não tem que limpar ainda? tem que esperar encher se tiver cheio, aí as piras chegam na cilheira fora tá lá no fundo, lá se você tiver me encher, você vai afirar a cola de novo deixa aí vamos dar uma volta e pôr na vorta vamos deixar encher ali vou comer, depois a gente volta quem que paga hoje? portuguinha, né? não, eu paguei a última vez quem pagou a última vez foi o Afri ontem a gente saiu pra comer um hambúrguer e eu paguei a comida do Edu então hoje é você, Edu hoje eu pago a sua, então? é tá e eu que paguei a sua? você paga a minha também eu já paguei pra você? não, eu paguei ontem o negócio lá, lembra? pôs de gasolina, lembra? a gente comprou um monte de coisa pra casa foi o que eu paguei então vamos fazer assim pode ficar certo? pra ficar certo, vamos zerar tudo começa do zero demorou? ninguém paga, todo mundo paga o seu pronto não, é injusto ontem eu fui lá e perguntei Edu, você quer que eu pague pra você? você pode pagar amanhã eu pago pra você, beleza não foi assim não mas eu tenho que insistir um pouquinho, né? mas, na verdade, as contas ele não insistiu, eu perguntei pra ele falei, quer que eu pague? eu paguei eu falei, gente boa olha a cara da bad de todo mundo mas ainda tem um chocolate tandre, hein, gente? quem é que vai comer? eu passo a minha vez, tá? você não quer? não eu tô muito cheio tô cheio também a boquinha tá feliz mas eu pesava 100kg, agora eu tô pesando 102kg você bebeu 2kg mano, eu não aguentei comer aquele chocolate tandre a boquinha arregaçou tudo hummm será que a piscina encheu já? já, né? vamos lá, pra ver se ela estiver cheia e ela já vai dar um pulinho vai dormir lá? vou, gente, tô com as coisas tudo preparadas só vou pegar tá bem até agora não transbordou e agora que eu lembrei a gente tava falando de furacão ontem com o Afri e eu meio que me sensibilizei eu sei que lá acontecem muitas coisas assim como o terremoto, furacão, tsunami, essas coisas assim e agora nesse exato momento tá passando furacão na Flórida aqui nesse aplicativo você consegue ver por onde que o furacão passa e por onde que ele vai passar e isso é meio que assustador, entendeu? porque a Flórida foi o lugar que eu escolhi pra morar é complicado só que a coisa que me sensibilizou foi o próprio governador chegando na televisão e falando desse jeito assim todo mundo tem que ir pro norte todo mundo tem que sair daí tem que evacuar a cidade e eles movimentaram todo mundo pra sair da cidade e evacuar o lugar pra não ficar ninguém porque o furacão ia ser destruidor só que o que mais me deixou indignado foi quando o governador falou desse jeito assim se você não tem capacidade se você não tem condição de sair se você não tem um carro se sua casa não vai aguentar com o furacão pode ligar pra esse número aqui que a gente vai mandar o exército te buscar e levar você pra brigo mano, isso aí nunca acontece no Brasil, velho nunca, nunca, nunca aqui já aconteceu um monte de alagamento um monte de coisa perto de casa às vezes o pessoal é levado essas coisas não acontecem eu fiquei em choque, sério vocês não tem noção o furacão chegou perto de Miami e ele meio que destruiu tudo velho, é um furacão eu só vejo isso em filme é uma obra da natureza que vem pra acabar com tudo mas mudando de assunto como está a piscina? tava pra fora a mangueira e meio que molhou tudo aqui então não encheu nada não, já tá pouco não tem que ser uma piscineira não tem que ensinar não tem que ensinar aqueles negócios eletrônicos lá que eu não ah, deve ter na internet, Boga que a gente não procurou tá quase enchendo aqui, hein vai bater na borda a água vai descer aqui embaixo vai voltar pelo motor por ali e vai ficar enchendo fazendo isso aí infinito, ó uma cachoeira infinita aqui tá mais coisinhas caso eu precise ficar aqui alguma noite mas quem vai ficar aqui hoje vai ser o Afri porque amanhã cedinha a tia vai vir aqui limpar tá colocando lâmpada branca? hum, vai ficar bonito nossa, ficou horrível essa amarela no vídeo, né? fica parecendo o Simpsons pronto nossa, agora tá bonito quer ver? o que? olha o teste lâmpada amarela esteve o Simpsons a hora que você solar o dedo vai ser lâmpada branca vai nossa outra coisa, né? muito diferente tem que trocar aquela ali é verdade pra final alcanço eu alcanço isso foi agora tá amanhã de outubro que lâmpada pesada? meu Deus eu não tenho orgulho dessa lâmpada deve estar aqui desde 1900 bolinha deve ser lindo eu não sei sentir muito, não ah, dá pra dormir tá gostosinho nossa, que lâmpada acondicionado é mesmo, lá em casa não tem, né? não, eu acho que a piscina vai transbordar tudo pro jeito mesmo porque você vai dormir? é eu esqueci de te falar que tem isso no condomínio também tem um lago aqui onde você pode pescar um não, tem dois tem quadra de tênis quadra de futebol o negócio é louco vamos dar um nado? você é louco? sem nadar? aprende na hora Rafa oi olha ali tem uma mata aqui também, ó muito legal, né? que tem uma estreia de aranha já aqui imagina lá embaixo ah, você morre um beijo de aranha? lógico que duro do céu esse rio é muito fundo só pra você ter noção de como que o rio deve ser fundo Deus me livre não saber nadar e pular aí dentro pô, tem um campão aqui, ó o que é aquilo ali embaixo? são covas de aranha passa um bicho ali nadando é aranha ou voando aranha aranha não voa? e se ela tiver alguma borboleta de parceria? aí lascou vamos pra casa o cara correndo de medo piscina encheu tá quase transbordando vou ter que ir correndo pra desligar porque eu fiquei com medo do Rafa dormir e não consegui desligar mais um engraçadinho tá aproveitando aqui entrando na banheira olha aí lógico uma gostosinha água quentinha daqui a pouco ia aparecer os menininhos aqui aproveitar a casa só o que ela não chegou ainda tá, mas agora eu tenho que finalizar com vocês amanhã vai ser uma correria vou ter que ajeitar muita coisa aqui nessa casa aqui vai fazer o que, né? mudança? detalhe, né? eu tô me mudando agora pra cá depois eu tenho que desocupar outra casa e depois eu tenho que me mudar pros Estados Unidos de novo vai ser uma beleza tô indo embora então quem gostou desse vídeo já sabe deixa um like come pra mim e é nóis um beijo pra mim quer? um abraço pra quem não quer? valeu, falou e fui! seguinte eu sou o Edu Koffer eu tô aqui começando mais um vídeo hoje eu tô começando um vídeo na rua porque tá uma correria muito grande o português tá sendo meu motorista ainda Brian O'Connor com mais respeito piloto de fuga pra todas as ocasiões mentira o que tá acontecendo? colocar a marcha no P porque você desligou o carro no neutro ei, portuga que Brian O'Connor que é esse, hein? então tá muita correria porque a gente tá resolvendo todas as coisas da casa porque precisamos nos instalar lá, né? já que a nossa casa vai entrar em reforma a nossa casa atual vai entrar em reforma e a gente vai ter que ir pra casa nova pra depois ir pros Estados Unidos então tá uma correria de louco só sei que hoje a gente tem que comprar as coisinhas como talher prato essas coisas assim porque os lá de casa meio que já estão surrados e se tiver são poucos porque o pessoal quebra tudo e o Edu vai querer comprar uns bonitão pra casa dele, né? na verdade não na verdade eu tô tentando fazer uma cozinha vermelha, preta e prata eu vi a cozinha de uns youtubers e achei muito da hora então a minha cor vai ser vermelho, preto e prata porque é as cores que eu mais gosto a gente vai ter que fazer uma cozinha nessa cor eu não sei se eu vou conseguir encontrar tudo mas eu vou na busca primeira parada no shopping eu preciso saber se tem alguma coisa aqui alguma loja que vende coisas vermelhas e pretas eu acho bem complicado porque tipo normalmente o pessoal só compra branco e prata mas vamos procurar achamos quase tudo falta pouco pra terminar tudo só falta o Portuga pra pegar as coisas direito olha aqui tem até isso aqui, ó vermelho e transparente não é vermelho e preto mas é transparente já serve, né? transparente não é considerado como cor, né? transparente não conta é vidro tá então a gente vai ter que escolher umas dessas daqui ah, é plástico, eu acho eu acho que é acrílico porque tem barulho de vidro, ó não, esse é vidro sim, mas aqui em cima é plástico eu não sei por que isso aqui funciona isso aí eu acho que é pra fazer bolo cookie então por que tem isso aqui? pra decoração e essa tua aguinha também? é o que? ah, pra cortar as coisas, tá ligado? ah, vermelho? vermelho, é um rosa ah, então não vermelho, preto ou cromado? preto preto certo mas preto só? preto e brilhante ah, tem esse negocinho branco não pode? não, só preto tinha que levar um ralador disso aqui, ó o que que é isso? você coloca a fruta aqui ou sei lá, batata e rala tem como fazer até palito, eu acho a gente usa isso? usa, é mó prático deixa eu colocar lá senão eu vou quebrar panela vermelha eu vou terminar de comprar as coisas e depois eu mostro quando eu chegar lá em casa porque senão não vai dar tempo pronto? pronto o cara pegou tanta coisa vermelha que até a sacola da loja os caras deu vermelho pra ele, tanto vermelho que ele pegou pode dirigir não, sei que você é um motorista meu Deus o portuguai vai ser um motorista porque a gente tá indo pra outra loja já que a gente não conseguiu encontrar aqui nem prato, nem talher preto e vermelho ou prata então a gente tem que procurar em outra loja chegamos olha o tanto de coisa tem mais coisa no carro tem mais, muito mais coisa lá tem no banco do passageiro ainda no porta-malas tem coisa eu dei e veio trazer uma mesa pra mim pra eu colocar um computador pesado? é mais fácil subir por aqui, ó vou lá abrir eita é bem nervosa pode ir eu, pior é você eu só tô bom olha o portuguai ajuda aqui eu tô pera aí Dê, ó a piscina ficou bom? ai, ficou não é só o embaixo que tá embaçado eu vou lá onde o piso tá limpinho então é só aspirar é, então daqui a eu limpar aqui sabe, sabe mesmo, né? não é igual a boquinha boquinhas ficam embudindo, nós o boquinha chega e fala não, tem que comprar 8kg de cloro 75kg de não sei o que aí no outro dia ele vem e fala não, mas a água não tá com o PH pronto pronto mesa instalada comprou umas coisinhas daqui a pouco eu mostro pra vocês consegui encontrar os talheres que eu falei pra vocês eu achei num lugarzinho lá só sei que tava esse jogo inteiro aí por 30 reais e aí eu acabei comprando preto e vermelho que é a cor que eu falei pra vocês que eu quero fazer o negócio é que eu tinha encontrado lá no shopping só que lá no shopping tava 12 reais cada talher e aqui a gente encontrou um monte tipo, kit completo por 30 então compensou muito mais o que você achou da minha cozinha? o pior que eu falei pra você comprar o negócio você falou não, vermelho é feio agora você tem ideia de vermelho eu falei vermelho vai ficar bonito eu nunca falei isso você falou não, ainda eu brinquei com você no dia eu falei não, você entendeu errado vou explicar é que assim tem um youtuber lá em São Paulo que chama Gusta ele já tem a cozinha dele meio que preta e vermelha a minha ideia de início era fazer prata e preto porque as cores mais padrões as cores mais normais só que aí eu descobri que prata é meio que tipo padrão tudo tem prata e é bem normal ter prata então eu meio que decidi fazer o vermelho preto e prata que ficou bem bonito vou mostrar então ficou assim tapoer de vidro vermelho torradeira vermelha potinho de sorvete vermelho e preto liquidificador vermelho forma de gelo vermelha negocinho de fazer pão vermelho copinho vermelho copo vermelho taça vermelha faca vermelho e preta tapoerzinho menor vermelho garfo vermelho e preto coisa de pegar comida vermelho e preto coisa de pegar macarrão vermelho negocinho de tempero achei isso aqui muito da hora porque isso aqui é um imã então se você coloca aqui ele gruda preto e prata panelas vermelho preto e prata e por final a panela de pressão ali e também o escorredor de louças vermelho e preto ficou assim falta mais alguma coisa? prato vermelho e preto vermelho e preto basicamente é isso tudo vermelho e preto geladeira eu já tenho lá em casa que é prata também tem o micro-ondas que é prata então a gente não vai precisar o negócio é prato prato a gente não encontrou em lugar nenhum vou ter que ir lá no centro agora ver se eu encontro esse prato vermelho e preto tomara mas é isso eu não tô conseguindo fazer muita coisa eu não tô conseguindo gravar os vídeos direito porque uma hora ou outra aparece alguma coisa pra fazer aqui nessa casa nova e eu tô tendo um trabalhão mas um trabalhão por exemplo aqui nesse lugar aqui apareceu um cano furado então eu tenho que conversar com o encanador pra ele vir aqui cadê meu celular? também não sei eu dei na sua mão tá dentro do seu carro você falou da lixeirinha? vermelho e preto até a sacola da loja vermelho e preto até o pano é vermelho não, mas aqui a gente comprou sem saber é eu acabei de perceber ali que o nosso armário é cinza e prata então talvez a gente possa fazer uma escala de cinza também nos imóveis tipo geladeira essas coisas? é, talvez fique legal pode ser que dê certo tem esses daqui também esse português é pra casar é assim que eu gosto é assim que eu gosto tem mais uma coisa Edu não sei se você viu isso aqui quando você for pegar a panela aqui ó não queimar a mão também? vermelho e preto vai ficar preto você tem geladeira pra me guardar os energéticos? não tenho ainda amigo tem que comprar não tem nada pra colocar gelado tem que tomar uma água por que você não compra a geladeira então? é mesmo tchau e bora gente geladeira vermelha e preta tá? ah, esqueci tábua de cortar carne vermelha daqui a pouco ele tá pintando tudo de vermelho e preto mano aqui tem dois de copo cadê? aqui ah o negócio é ligar a freia não, a freia foi comprou patrolar não sei o que e deixou ir de noite já eu fui atrás dos pratos vermelhos mas esse não encontrei é triste a vida o bom é que eu consegui um lugar que talvez tenha amanhã mas eu só encontrei vermelho não encontrei preto foi o que a mulher disse talvez teria vermelho mas preto não eu vou lá pra casa agora arrumar tudo que tem que arrumar e eu preciso decorar o meu quarto só que pra isso eu vou pedir a ajuda de você que tá aí em casa porque eu tô em dúvida ainda eu tô com muita dúvida eu tô com uma dúvida mortal aqui dentro da minha cabeça e eu preciso da ajuda de vocês então eu vou fazer uma votação como vocês vão? atrás de você vai vão, atrás de eu eu vou pro outro lado pra Deus olha, olha quem resolveu aparecer do fundo do mato ei gente ó, tá branquinho agora nem tinha, né? cara é que as luzes acendem quando a gente vê até as duas rebanhas que você tá chegando tinha uma aranha aqui sem medo? não, né? aquelas aranha tá ligadas aquelas marrom ó, tem um buraco aqui, ó não tem medo, mas é perigoso eu não tenho medo mas eu tenho medo eu quero ver o que o Matheus acha no meu kit de cozinha nossa, Bi tudo vermelho você não entrou e não olhou com o mais importante olha que cheirinha nossa é vermelho e vermelho mesmo nossa, agora ficou é vermelho mesmo até os gelinhos silicone nossa, só vim firme esse negócio aqui, né? nem vai ser não, né? você já viu isso aqui, ó o que é isso? dima colocar sal, tempero olha que legal, Matheus aí você controla se você quer temperinho de pouco ou de monte nossa, é tudo vermelho até os copos agora que eu tava pensando se você tiver usando isso aqui e não tiver onde colocar você, tipo, coloca, por exemplo na geladeira deixa lá depois você pega é nossa, mano olha isso aqui tá tomando água nossa, o que é isso aqui? pra pegar a panela quente só os talheres tudo vermelho você gosta de vermelhedo? vermelho e preto vermelho e preto, né? olha as luzes aqui que nascentes o que você achou? muito bonito gostei, ó nossa parece um transporner parece um transporner isso aqui, fi como que abre assim? panela de pressão nossa, mano até a tábua, mano vamos fazer uma comida, né? aqui, ó tem essa estrela aqui, não tem? pra ligar é só você girar até a estrela não, Bias, tem que ficar se apertando isso só vem filme e novela esses negócios isso não é hora não assim, já tá de noite dorme aí, tá perto da piscina mesmo? depois você acorda nadando ou na represa um negócio mais importante é aqui aqui vai ser o meu quarto tá vendo essa mesinha aqui? essa mesinha é provisória ela não vai ficar aqui nessa casa aqui eu vou querer separar o meu computador do meu quarto eu vou deixar no meu quarto só as coisinhas tipo, pra eu dormir porque muitas das vezes eu tenho que fazer alguma coisa no computador aí eu vou deitar porque a cama tá perto então eu preciso da ajuda de vocês eu preciso saber se eu decoro todo esse quarto aqui de branco e preto se eu decoro só de branco ou se eu decoro só de preto eu preciso muito decidir isso então, comenta aí você que tá assistindo que eu vou ler os comentários e vou ver qual tiver mais voto e vou fazer o quarto do jeito que tem que ser ó, vai analisando aí pra ver o que fica mais legal branco e preto só branco ou só preto comenta pra mim aí porque eu quero saber e fazer do jeito que vocês falarem você, João o que você acha? o quarto tem que ser branco e preto preto e branco ou só branco? vermelho e preto não, vermelho e preto já tem cozinha preto e branco preto e branco é, pode ser preto e branco porque assim a minha cama, ela não existe mais como todo mundo que vai no meu quarto senta na minha cama a cama quebrou você pode pensar ah, Du, você tá gordinho e tudo mais mas não a cama foi feita exatamente pra mim tipo, não foi feita pra mim mas quando você vai lá comprar a cama o pessoal já fala ó, aguenta tantos quilos então a cama quebrou porque os outros ficavam sentando nela não tem outra coisa aí eu tô pensando em fazer só com o colchão uma cama de madeira eu não sei se vocês já viram mas existe camas assim, ó se liga olha que da hora a cama meio que fica no chão com umas madeiras em volta olha aqui, Matheus tô pensando em fazer isso, ó tem luzinha embaixo a luzinha a gente não sabe se você consegue, né? não, mas tem que colocar esse negócio pra ficar style eu sinto que vai ter umas luzinhas vermelhas e pretas ali até capinha dedu e vermelha ele não gosta de vermelho não mas... vermelho e preto é? a minha chave também preta, prata e vermelho nossa, acabei de ver esse aqui uma torradeira isso aqui é de gringo mesmo, hein, mano? mano, isso aí só tem hotel eu gosto pra caramba nunca tive em casa nossa comer pão de manhã à tarde, à noite vindo só pra comer pão uma torradeira você viu o liquidificador? aaaah coloca no meioinho pras frutas, não é? negócio de fruta? essa é venerada suco vai ter pra caramba também, galera suco e pão a gente podia fazer um churrasquinho aqui, né? poderia ou a gente podia alaguar a barraquinha ali do condomínio podia estrear aqui essas facas só uma carninha mas não tem lugar pra sentar aqui, mano no chão, né? falta um banquetinho aqui, ó que cor é o banquetinho? vermelho e preto não, mas não tem como a banquetinha vermelha aqui ia ficar bonito demais é vamos no mercado ver se nós achas? vamos, vamos só falta aquele ali levantar ei, vamos? pra onde? dormir? eu vou ter que usar a tática? que tática? não precisa fazer, não? para para do outro lado, João não, vai fazer isso aqui, ó ele não vai deixar sai sai eu vou te matar ajuda sai sai mas tá gordinho demais sai, eu levanto para puxa daqui pronto trabalho completo não dá nada eu durmo no meu carro foi como eu falei pra deixar as coisas em dia vai ser meio complicado eu tô aqui o dia todo na loucura se liga aqui dentro fica o motor da piscina o cara tirou dois motores pra levar pra arrumar porque não tava funcionando então o cara da piscina veio aqui eu tive que vir atender ele o encanador veio aqui eu tive que atender ele o eletricista veio aqui eu tive que atender ele o chaveiro veio aqui eu que tenho que atender eu não tô conseguindo viver o que o meu carro tá piscando? tá chamando você o que que é isso? é o Lulu da Pumerânia, velho que louco ele é bravo, tá português? não, acabei de passar a mão nele o Matheus espantou ele ele é um vinho e aí? esse daqui é top ó, tem encostinho não, mas não é de encostar você já viu que já encurvou por que você não leva isso aqui, Edu? é, que legal, Edu pra comer não, tem que ser só vermelho só preto não, mas tem branco vermelho aí, tem que ser assim, ó esse aqui é 7 contos esse aí já é 14 mas não tem mesa também é pra comer na bancada você coloca assim, ó pro cara não sujar tava querendo levar uns pratos aqui, Edu, pra comer é de plástico? é ai, se fosse de porcelana seria ideal mano, não ache a cadeirinha esses negócios tem que ter paciência é igual o garfo a cada hora você tem que esperar procurar em outro lugar e talvez, quem sabe encontrar ou talvez não encontrar se precisar, pede na internet mas pra ficar uma cozinha bonita tem que ter paciência tem uma bis vermelha e preta ali você podia colocar na cozinha também eu tô bugado de tanto vermelho preto na minha cabeça ó, corre com seu carro vamos ai achamos joga a faca no CRC você vai montar ou não vai? sim, tem que montar em 10 minutos por quê? pra academia Edu CRC que CRC? corta esse negócio? demorou mas encontramos as banquetinhas tinha vermelho e preto então vai ficar uma vermelha outra preta uma vermelha outra preta vai ficar bom só o prato mesmo que vai ficar pra amanhã porque eu não vou conseguir e vocês já pensaram aí em que cor vai ser esse quarto aqui? então tem que pensar porque eu vou começar a montar daqui a pouco daqui a pouco não vai demorar uns 60 dias mas vou começar a montar estamos montando aqui a cadeira o Portuga vai fazer o primeiro teste a primeira cadeira que eu e ele montou pera só vamos ver se essa base tá firme aqui que eu não tô afim de cair beleza, tá certo agora a última parte essa base aí ela é do ferro mais forte do mundo? sim é preciso aguentar o seu não, se a cadeira aguentar o João tá tudo certo ah não, aí você já tá exagerando vai lá, Portuga dá uma giradinha pra ver peraí só bater o joelho e ir pra baixar ela quando você estiver sentado eu só vim aqui ó ê moleque perfeito então vamos montar as outras completado com sucesso tá tudo montadinho ficou bonitinho dá até pra sei lá editar um vídeo ali em cima né comer né comer de preferência mas aí o que vocês acharam? tamo com fome pago pelo trabalho sai, sai pro pessoal ver parece que se pensar um ar mas olha aqui ó preto, vermelho preto, vermelho melhor falando aqui vermelho e preto vermelho e preto e a cor da cozinha é? preto e vermelho ou vermelho e preto tem um apartamento aí no GTA que é assim sério mesmo vermelho e preto cheguei cheguei em casa nessa casinha aqui que nos abrigou faz muito tempo agora eu vou dormir dia foi corrido hoje gente não vou mentir não eu queria pedir de descobrir também as pessoas que vieram no meu canal pelas coisinhas loucas que eu faço de vez em quando não tá dando mesmo tá muita correria amanhã eu tenho que ir na imobiliária inclusive tenho que assinar alguns papéis da transferência da casa tenho que fazer um monte de coisa no cartório é, tem dia que eu não tô conseguindo nem gravar mas é da hora mano porque pô é uma casa minha tudo que eu comprar ali vai ficar ali pra mim tem coisas que eu não comprei aqui porque eu sabia que não era meu entendeu? por exemplo a sala aqui tá vazia isso porque é uma sala que eu sei que todo mundo iria usar o sofá o pessoal ia pesar o pessoal ia rasgar isso é o complicado de morar com várias pessoas entendeu? então tudo que você faz aqui nessa casa por exemplo você sabe que é uma coisa que não vai durar para sempre obviamente as coisas que eu comprei ali também não vai durar para sempre uma hora vai ter que trocar mas dura muito mais do que aqui ó olha como que tá a louça aqui não sei se tem noção ninguém lava, ninguém guarda é complicado é complicado mas eu entendo eu entendo porque é complicadíssimo você fazer vídeo para o YouTube e ter uma vida social uma vida normal então as vezes você deixa de fazer muita coisa para estar correndo atrás de outras coisas e outras coisas tanto que eu dei até uma diminuída nos vídeos porque eu não estava conseguindo fazer tudo de uma vez mas logo logo já termina tudo isso daí eu já me mudo para lá de uma vez entendeu? e aí eu posso voltar a fazer os vídeos do jeito que era antes agora eu vou ir embora então um beijo para quem quer um abraço para quem não quer valeu, falou e fui! seguinte, eu sou o Edu Kof eu estou aqui para começar mais um vídeo hoje está tudo arrumado aqui está tudo lindinho, está tudo bonito isso só está assim porque não é final de semana porque no final de semana isso daqui vai virar uma zona tudo bem, releva hoje a gente vai lá para a casa nova e eu vou ter que ficar o dia todo lá porque finalmente é o dia de instalar a internet mano do céu, como que demora? eu acho que eu estou esperando há uns 7 dias mas hoje eu recebi o telefonema e o cara falou eu vou ir na sua casa instalar a internet fique aí do meio-dia até as 19h ele não falou que horas que ele aparecia mas ele falou para eu ficar nesse horário então eu estou preso eu vou ter que ficar preso naquela casa lá esperando ele umas 7 horas seguidas porque tem um risco dele aparecer e eu não estar aí é só semana que vem então deixa eu me hidratar né não tem mais copo aqui ó tá vendo? tá tudo limpo mas não tem mais copo lembra que eu falei para vocês que morar com os outros é igual sumir suas coisas? então é o que acontece nossa que bom que ele chegou antes olá oi, tudo bom? tudo eu estou indo lá buscar os outros modelos agora vai ficar sem internet lá em casa ah mas pelo menos vai ter que ir já vou mudar para cá hoje o fio da internet aí? a internet é escar branco né eu estou achando o caminho para passar o novo aqui dentro e está tudo cortado o Elton, os eletricistas estão aqui já não, ele está aqui ele está arrumando um cano para mim que ele também mexe com o cano aí ele vai ficar aqui um tempinho se você quiser vir aqui você conversa com ele ele falou que já deixou funcionando lá tranquilo, beleza hoje é o dia que eu vou ficar aqui vou mostrar para vocês tudo que eu faço porque eu falo que eu fico aqui o dia todo arrumando as coisas e não consigo gravar alguns pensam que é mentira mas hoje vocês vão ver já liguei para o cara da internet ele está aqui arrumando tem um cara quebrando o chão ali porque tem um cano furado ele vai arrumar ele também arrumou as tomadas lá debaixo da piscina então daqui a pouco o piscineiro está chegando aqui eu liguei para ele, vocês viram e mano, é mais ou menos assim complicado dá para ver ele vazando né voltei para casa agora eu estou tentando decidir aqui o que eu vou levar lá para casa já que lá tem internet e aqui só tem um modem que é de outra operadora não vai dar para ter internet para todo mundo então eu tenho que ir para lá me estabelecer e levar o máximo que der eu estou pensando em levar minha cama que na verdade já não é mais cama não tem nem pé a TV e o computador eu acho que é isso que eu vou levar o que está fazendo? estou sendo expulso de casa vou morar em uma casa nova junto com o Edu então eu estou indo embora não vai ficar aqui não ô Portuga o que? você podia levar minhas coisas aqui também que coisa? aquelas lá que estão no meu computador só eu que vou morar lá rapaz você vai ficar aqui quer que eu tire o seu dedinho amanhã? não, pode deixar eu coloque tudo lá por favor, eu tire o tudinho meu Deus esse quarto está limpo não tem nada vai ter que tirar a TV também e meus quadros esse é meu fone? não, é meu nossa senhora estou com um cara morto debaixo do meu braço aqui praticamente fedendo ainda tenho um monte de coisa para levar está vazio já não, tem minha TV para não assistir um filminho à noite minha TV? por enquanto é minha Portuguinha tá bom, vamos embora essa TV Dudu, ele queria vender sua TV ontem é minha? ele queria vender para mim para você ter uma noção de como que ele é ele estava me oferecendo ontem eu ia vender para você obrigado quase tudo pronto está meio que vazio já daqui a pouco o caminhão vai vir buscar as coisinhas que faltaram vai na cola está cansado? imagina você carregou tudo? falta só a mesa do Portuga mas eu deixei para ele isso aí está quase aqui vai ficar mais ou menos aqui por enquanto provisoramente você não vai trazer outra mesa? vou mas tem que desmontar aquela é verdade eu queria que você montasse para mim enquanto eu vou lá levar estou com sede e com fome tem água ali e gelo para você comer gelo não enche gelo não é comida é água só que com pedra como é que ele está aqui dentro se você não vai encher? vai colocar o PC aqui do lado? ele não cabe em baixo não ou arrasta a mesa para cá e coloca ele ali é a ideia é isso é ele já cabe ou não agora foi o meu copo não não velho está virando o que? oi academia mostra aí moleque comecei faz dois dias não é assim não o cara acabou de três gavetas Daniel veio de ajudar ele tirou a gaveta e nem trouxe ainda foi que está pesado o que é que o Maicola falou lá na ponta da escada aí? ai minha mãozinha está parando minha mãozinha sua mão está assim? tá o que tem essa animais? mano eu estou pingando o suor de tanto esforço que eu fiz para trazer a mudança me respeita hoje foi complicado está tarde já está noite estamos aqui fazendo o que? pegando a conhaquilha do copo estamos arrumando as coisinhas a gente trouxe pouca coisa para cá porque querendo ou não a gente vai ter que ficar indo lá naquela casa tem muita coisa que a gente tem que fazer lá ainda inclusive churrasquinho ou a gente pode fazer aqui também né aqui eu acho que é mais negócio o negócio é que agora que tem internet aqui é muito mais fácil ficar fazendo as coisas aqui porque a gente precisa upar vídeo a gente precisa fazer tudo com internet eu estava tentando colocar a minha outra internet porque lá a gente tem duas operadoras de internet e tem quatro pontos a minha é uma operadora em si eu tentei colocar ela porque era um ponto só mas aí não deu estava demorando 15 dias para o cara vir aqui instalar a internet o que eu fiz então? eu peguei a que era mais rápida que demorava um dia só foi aí que a gente teve que ser forçado a mudar porque aqui eu troquei são três pontos ou seja uma ficava no quarto do João outra no do Portuga outra lá do Maico então basicamente é uma internet lá em casa agora para muita gente então o que eu decidi? vim para cá e deixar os meninos lá enquanto isso e ficou essa zona assim né a gente trazendo tudo para cá e finalmente tudo arrumado aqui eu não sei como que está a iluminação aqui porque é a primeira vez que eu estou gravando nesse ambiente aqui mas querendo ou não vai ser o meu setup provisório né porque eu vou ter que mudar para aquele quartinho lá que eu falei para vocês mas por enquanto eu vou ter que ficar por aqui porque o Affer vai ficar aqui em casa também com a gente enquanto a gente não vai para os Estados Unidos não tem onde ele ficar ou ele pode ficar com o moleque lá na outra casa mas isso daí ele vai decidir porque a outra casa tem que pintar tem que reformar e daqui a pouco todo mundo está saindo lá também mas é isso ficou assim está uma baguncinha aqui ainda porque a gente está arrumando e quem quiser editar vídeo aqui em casa fazer alguma coisinha faz igual o D coloca aqui você está meio melhor de casa e fica aqui no banquetinho editando você vai beber água pensei que você ia beber água falei caramba o D tá doente onde você vai? vai ali jogar uma bola vai jogar uma bola ali oh oh nós temos que passar pela mata ali para ver como que é a barraquinha já começou a achar os bagunhos que tem chupacabra não Besta ali é a barraquinha de churrasco você se for usando aí? ah você é louco cheio de água dentro daquele carro ali vai frear lá olha o bagunho na nossa cabeça você vai ver o senhor o Chifre está apoiando aqui 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 o Chifre está lá dentro aqui dá para conversar com ele daqui não a curvinha a curvinha não vou passar em 100 quebra-mola acelera acelera você sabe da cavale de pau freio, freio, freio rapidão, freio, freio passa rápido não tem entra na mata ali é isso que eu vou fazer entra com o boquinho lá dele é agora hein é aqui ó entre o boquinho é que tipo assim aqui no condomínio tem umas churrasqueiras no meio da mata para ficar meio que temático tá ligado e aí a gente vai ver aqui agora como que é nossa o bagulho é meio segundo andar ainda não pode ser hoje não ó é grandão aqui ó bonito né mano acho que não é para não entrar bicho uma telinha não tem nada não, as vezes pode ter uma telinha não tem nada não, tá fechado vamos voltar vamos aqui? é vamos esquecer de a luz então né calma amigo, não sabe, não está descobrindo o outro ainda falta mais umas mãos meu deus nossa você fez uma cara que nem a minha vez olha gente, o cara torcido aqui precisa produzir todo assim? lógico bonitinho né olha tudo uniformizadinho estava aqui eu arrumando as coisas para gravar um vídeo de futebol olha o que as crianças trouxem eu não sei se você está vendo mas tem a bola presa ali em cima vem aqui ó se eu tirar agora você paga o at-back? ui se você tirar eu pago perdeu o at-back boquinha ó, o cara que fez essa proeza tá aqui ó não sei como eu fiz isso mano se eu quisesse eu nunca faria isso agora a gente está aqui tacando um tênis para ver se tira a bola ui vocês terminaram, vamos comer gente por favor o português falou que ia pagar Edu que? ele falou que ia pagar porque a gente ficou mó tempão gravando em mó alcançada ele falou que ia pagar gente eu tenho que ir embora tá? é a minha casa pô você falou cara ele falou que ia pagar um lanchão para nós Edu ele falou assim eu pago um lanchão para vocês mas ficou até tardão aqui agora está negando aí ó olha lá correndo tá, não falou Boquinha? falou viu? falou então Edu lanche para todo mundo na faixa do português ai o português que vai pagar hoje então? nossa ainda bem mano eu estou com uma fome pode pedir 5 português faz 5 dias que eu não almoço e não janto, acredita? ô Edu você comeu alguma coisa hoje? não nem eu véi só tem moeda tá gente nossa eu estou sentindo o cheiro, está acabando comigo eu quero comer o que é aquilo lá que está vindo Edu a mais? aquilo ali é o meu sanduíche hum eu quero um pedacinho Edu nem eu falo só um pedacinho Edu isso é meu Boquinha Edu um pedacinho Boquinha pega prato lá para nós deixa eu dar uma mordidinha Edu calma ai eu estou com fome Edu come esse aqui ó franguinho vou pegar um beiquinho aqui ó frango comi comi bastante estou cheio estou com sono já estou com muito sono inclusive eu vim aqui comer uma pizza com meus amigos todo mundo no celular ninguém saia do celular o outro aqui dormindo no celular se ele estivesse dormindo sozinho eu até entenderia mas não estava dormindo no celular eu já não sei o que eu faço mais da minha vida sabe o que você faz? o que? não é o celular fora não esse é meu se for para jogar o celular fora se não especificou eu vou jogar olha que cara bobo quer comprar? é ele vai comprar o iPhone X o X-Live vai vender essa sucata para mim perfeitamente com tela anti-namoradinha que você pode ficar usando aqui ela tentando espiar o seu e não lê nada bateria extra que dura o dia todo onde você vai usar o seu celular o dia todo? em nenhum lugar é só esse aqui te vendo pelo preço de 5 mil é louco o que? vai até ir embora por essa ele cobra tudo muito imagina quando ele vai vender a B&M dele nossa senhora dá uma apisadinha para você ver só eu sei que tem meio de altura você é louco esse negócio cai olha lá não tem fundo imagina Edu nossa tem que levar esse monte de coisa depois meu Deus do céu é muita coisinha que eu arrumei nesse meio tempo tem que levar minha placa minha outra placa tem outra placa ali embaixo você vai ficar aqui então Maiko fica uns dias aí né o afro também nossa você vai ficar mais aqui? é a vida você sabe o que vai acontecer comigo? ah que eu to acostumado quando eu to renderizando meus vídeos e não tem nada para fazer eu coloco aqui ó eu tenho certeza que eu vou fazer isso tipo... esquecer tá ligado? eu vou fazer você vai no meu quarto sim? é tipo um quarto seu de portuga eu tenho certeza pachamato eu vou lá tomar banho que eu quero para você dormir e os Estados Unidos? então né sim mano quem sabe eu vou lá um dia no final eu quero ir ficar lá seis meses vamos ver tá fazendo? pegar um bom mal pra cabelo os coletivente que daí amanhã eu tenho que arrumar o cabelo aí fica complicado isso aí verdade eu tenho que vir aqui buscar amanhã o resto das minhas coisas é essa casa aqui vai deixar saudade hein não só pra mim mas pra vocês também né eu tenho certeza agora eu tenho que ir embora finalmente em casa cansado pra caramba hoje foi correria pra baixo e pra cima de carro vim aqui pra finalizar gente agradecer você que assistiu até aqui hoje seria aquele típico dia que eu não gravaria porque eu não teria tempo pra nada então foi aí que eu pensei e falei vou gravar vou gravar que é importante nos mudamos finalmente agora eu tenho que ajeitar aquela casa arrumar tudinho porque final do ano tá aí eu vou pros Estados Unidos vou estudar lá e vou ficar um ano por lá e só Deus sabe o que vai acontecer agora eu tô indo embora um beijo pra quem quer um abraço pra quem não quer valeu falou e... fui! não 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 é não não é impossível subir ali o que dá pra fazer comprar uma linha de nylon mano amarrar uma pedra na ponta e jogar tentar acertar o mais próximo e ficar batendo com a linha na verdade tem uma coisa que dá pra gente fazer pegar aqueles negócios de piscina que tem uma redinha tentar fazer ficar o maior possível e tentar pegar ele mas ele tem que acabar a bateria verdade aí estica até lá em cima e tenta colocar ele dentro vamos ver lá aqui em casa e se chover chover não chove isso daqui ó tem como emendar e fazer um desse gigante? vai ter que ter eu vou ligar pro Boca o Boquinha e aí onde você tá? na casa breque sabe aquele negócio de redinha da piscina? sei tem como emendar ele e ficar tipo o maior possível? fazer um ficar grande tipo uns 10 metros? acho que não Edu eu acho que tipo não tem como por que? porque meu drone enroscou na árvore mas é muito alto? é uns 10 metros espero eu chegar ai porque eu subo na árvore não dá Boca é muito alto e é galho fino aí que é bom tá louco? espero chegar quero chegar vou ver o que eu faço tá bom falou ele falou que não tem como emendar não mesmo você nem tá ligado Michael o que? ele pediu pra esperar ele chegar que ele vai subir na árvore não dá velho ele vai cair lá de cima e ele vai morrer é muito alto Edu e o galho é fininho assim mano é impossível e ele disse que vai o cara pode pesar 5kg se ele chegar em cima da árvore com aquela redinha ele consegue pegar é ele tem e eu não me arriscaria né e se tiver outro negócio desse? eu não emendo eu no outro tá vendo agora se emendar você ia ser botado olha ele tá na árvore ainda ele tá na árvore eu consigo mexer só a câmera e ele vai ficar lá até acabar a bateria isso tá parecendo a casa do Toredo cheio de carro só que daí você cair lá já era porque você não pega o outro drone o Phantom 4 você faz um lacinho e vê se consegue pescar é muito fininho mano olha aquela galha lá então é isso que eu falei vou ver se eu chego pelo menos ali perto você vai subir? vou ver se eu chego ali perto mas se você derrubar ele vai cair no chão vai cair bem nas pedras vai ficar aqui embaixo não é impossível é como se fosse uma pedrada só se ficar com um lençol tem que ser um lençol que os dois ficam aqui ó aí cai no lençol e já era Boca subir aí é impossível ah eu vou tentar chegar ali perto ali meu Deus Boca e Macaco é espinho em volta dela hein e o tênis? tá bom de mirosho? será que eu consigo acertar? eu enrosco o tênis lá na outra que é mais alto ainda e aí Boquinha o que você vai fazer? olha o serviço do Educoff lá olha lá acho que agora dá pra ver certinho o drone ó amarrar uma linha jogar lá e ver se consigo derrubar ele olha lá amanhã cedo pega um bambu e tira não eu pego hoje amanhã não vou estar aqui eu tenho que pegar hoje não, amanhã a gente tira seguinte eu sou o Educoff eu estou aqui começando mais um vídeo depois de muito tempo gravando né porque deu tudo errado hoje vocês perceberam que eu fui tentar fazer uma imagem com o meu drone e ele ficou preso assim tentado de tudo tentaram tacar linha tentaram tacar tenta tentaram fazer tudo eu tentei subir tentei fazer um monte de coisa mas não consegui pegar ele infelizmente ele vai ficar lá até amanhã e daí a gente compra um bambu tenta amarrar uma cestinha pra pegar ele porque lá ele não pode ficar o maior medo é ele cair e quebrar é só esse o medo se cair e quebrar ferrou eu vou ter que chorar porque eu não tenho outra coisa pra fazer outra coisa que eu acho que vocês perceberam é que tem outra pessoa aqui em casa o que que você quer? não, eu vi que você tava falando eu vi o que você tava fazendo tá pelado né? eu estou é por isso que você tá correndo sim, eu tô sem roupa continuando o que eu tava falando aquele menino que tá aqui em casa é um amigo meu que mora lá em Balneário Camboriú e ele veio ver a sobrinha dele que nasceu aqui em Londrina porque pra quem não sabe ele nasceu em Londrina e aí ele aproveitou pra passar aqui em casa foi quando eu resolvi fazer a filmagem deu tudo errado mas fazer o que né? é a vida hello? hello? what? Alguém? 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 Pelo que parece, estou sozinho vamos abrir a porta secreta vamos abrir a porta secreta que não é secreta eita Tá muito errado aqui Alguém usou esse negócio aqui, tá muito sujo Esse teco preto aqui, ó, não era pra tá aqui Nem aquilo Bom, o que importa é que eu tô sozinho Deu tudo errado hoje, mas não pode ficar pior Alô? Onde você está? Estou aqui ainda, tô esperando pegar um temaki aqui Você vai demorar pra voltar? Não, eu só tô esperando, já tá quase chamando aqui Eu preciso de comida Não sei Eu vou tomar um banho e depois eu subo pra comer Beleza, então A minha alegria vai durar pouco Daqui a pouco eles voltam e começam a me chamar Nossa, tá ficando perigoso Muito perigoso Tomou banho? Cheirozinho Cheirozinho é difícil, né? Não, foi um banho bem tomado, explica Tomei banho também Enquanto todo mundo tava fora, fiquei duas horas tomando banho Relaxei Não queria falar, não, mas relaxei Tinha umas costas minhas que doía Não dói mais O negócio é milagroso Aquele negócio rejuvenesce Vocês precisam fazer isso qualquer dia Não foi igual o seu Não, o meu foi muito bom Mas eu acho que o seu tava melhor naquela banheira Seu tava Vamos fazer um churrasco? Agora, vamos Amanhã Vamos Aqui em casa? Aqui? Será que dá pra fazer aqui? Ah, acho que fica azulado, né, mano? A fumaça vai vir pra cá Deve ter um exositor, com certeza Ah, eu ia fazer uma churrascada na cozinha sem um exositor, né? Deixe-me ver Ah, tem sim É uma chaminé, não sei se tem exositor Com certeza tem exositor Sou viado Resolvemos comprar tudo, vamos fazer um churrasquinho amanhã O Maikola hoje tá feliz de novo O que aconteceu, Maikola? Ah, mano, eu não aguento isso aí Por que ele tá feliz por tudo? Ah, eu sabia, velho Não, tipo assim, a gente fica feliz quando a gente vê alguma pessoa que a gente gosta O Maikola reencontrou um amigo dele de infância O Maikola normalmente anda assim Hoje ele estava assim Vamos ver, vamos testar Maikola, você tem que ficar sério Tem que olhar com sua cara? Tem Não dá Ele fica fazendo careta Olha pra mim, então Mano, você tá risada, velho Tá, vamos ficar aqui, os dois juntos, ó Você tá dando risada Se eu olhar pra lá, eu consigo, fica de boa Eita Lembrei de um ponto muito importante O Maikola tinha namorado e mesmo assim ele não ficava feliz Agora ele encontrou um amigo dele Ele tá super feliz Eu nunca vi o Maikola tão feliz na minha vida Mano, você é muito chato, cara Você tá ferrado na minha mão Vamos gravar hoje? Você vai ver o que eu vou fazer com esse seu carrinho aí, tá? Aguarde Você ia ameaçar meu filho, meu filho Aguarde Não posso ameaçar meu filho Você vai ver o que eu vou fazer com isso Luquinha Vai Você tá ligado que a sua esposa tá lá em cima assistindo o Stranger Things, né? Sim, chega bem mansinho e já... Que é de terror, né? Ó, quando a gente saiu daqui não tinha uma luz ligada Ela deixou todas as luzes ligadas, pode ver, ó Tá, então ele deixa eu entrar primeiro Ela tá cagando de medo Ai, idiota! Não vai ter tudo Olha aqui Tá com medo? É sem graça Tá com medo? Claro O Luquinha que deu ideia Me abandona Deixa eu sozinha O que aconteceu? Ela assustou? Assustou Ele vem bem assim No motinho do pé Nem na mesa, Stranger Things Você acendeu as luzes a casa toda Hora de dormir Eu vou dormir então agora E amanhã talvez a gente vai fazer um churrasquinho aqui dentro de casa Eu acho que vai ficar muito bom Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos vocês tenham curtido Se você gostou Já sabe, deixa um like E é nóis Valeu, falou e... Fui! E aí, senhor Assustado Dá pra comer? Dá Mano Tá muito bom Seguinte Eu sou o Edu Coff E eu tô aqui pra fazer mais um vídeo Tô com o negócio no zóio Eu não sei o que é, mas... É algum pelinho Hoje a gente resolveu fazer um churrasco Aqui nesse... Nessa cabana Eu acho que é uma cabana Porque lá em casa não tem prata ainda E não tem como a gente fazer lá Sem contar que não tem geladeira Aqui tem tudo Tem mesa Tem micro-ondas Tem geladeira Tem água E principalmente Comida E também tem um banheiro aqui Caso alguém Faça necessidades Eu bebo sem água, mano Bom Eu vou comer Até o pessoal chegar E depois a gente tem que fazer alguma coisa junto Um vídeo Todo mundo junto Ah, tá Eu não aguento pra comer não, sério? Eu não aguento Bastante Eu tô vendo Portugues fez cinco pratos Que alimentaria a família dele inteira Lógico Eu tenho que comer pra ela Família inteira Ele tem que manter a forma, né? O tamanzinho da criança Vou lá servir ele, ó Senhor Batata palha? Não, obrigado Quanto? Não, não quero mais não Para Batata palha? Batata palha Quanto? Duas mãos dessa aí Duas, né? Mais uma? Mais uma Já que você tá de regatinha, moleque Ó, vem aqui Exercício Acabei de comer Você tá louco? Vou vomitar sobre isso aí Edu, Portugues tá indo pra Tomorrowland, ó Pegou ele? Quem que é isso? Ah, é o senhor CJ6 É ele? É Nossa, tá polvido aqui, velho Eu tava conversando com o Bordeiro, tá ligado? Mó tempão Nem era sua casa Era o primeiro condomínio Eu achei que até a última vez a gente foi lá Vamos? Vamos Tá, CJ anda? Ah, minha CJ tá com a embreagem bem ruim, hein? Ih, meu Deus Bem ruim É, tá trancado, mano E aí, Mike? Comeram já? Comemos Nossa, tô cheio, velho Se tivesse um sofá lá tinha dormido lá mesmo Ô, Luquinha Tem chocolate lá ainda, não vem? Bastante O que o chocolate lá era seu? Era Eu comi um Não tem problema, não Tá bom, hein? Ainda mais que eu não dedo com a fenda O que você achou da minha casinha? Só faltou trazer umas novinhas aqui, né, Edu? Ué, mano? Vem aqui, ó Espação, ó Advertir, pular o pessoal na piscina Por que você não usou essa churrosqueira aqui? Porque não tem prato aqui Tá sem prato? Nem geladeira É mesmo que você não achou os pratos vermelho e preto, né? Ou achou? Não E o drone? Não vou tentar arrancar de lá? Ah, onde você não vai achar bambu hoje? Ah, bambu não viu Tenta pedir pro Matheus subir lá em cima Tá louco? Não dá pra subir, não Pra quem não tá sabendo No vídeo de ontem, meu drone ficou preso Em uma árvore que tá ali em cima Não consegui me pegar até agora Ô, Maicon, ela falou que ia subir lá Ah, Edu, não dá, né, mano? Eu não tô mais magrela igual antes Eu quebro o galho e morro lá de cima Qual árvore que o drone enroscou? Aquela ali onde tá o sol Dá pra ver ele daqui? Não dá pra ver ele, não Mano, o pneu furou Alguém mexe tudo aqui no carro Não dá pra ver nada É lógico, o carro é meu Tem que ficar da minha altura Você podia ajeitar assim Quando eu fosse dirigir, né? Tentei que ajeitar o motorista O dono do carro também Pra pros amigos usarem Ai, o pneu murchou Não, não passou no negócio Meu pneu furou Eu não sei como aconteceu isso Mas ele furou Tô passando o mais devagar possível Nas lombadas Pra não murchar mais o pneu Mano, tá 17 Mas o pneu tá duro, velho Então, achei estranho Antes da gente sair Eu apertei Eu mexi lá E o pneu tava durinho Eu tô achando que é o sensor Do seu carro que estragou Mas vamos calibrar ele lá no posto Aí a gente vê se ele tá murcho ou não Parece que tá meio Não tá 100% cheio mesmo, não Mas, pô, 17? 17 libras Tá marcando 17? Aqui vai aparecer quantas libras tá Na hora que ligar Aqui, ó Tá 17, ó Ó lá, 18 28, tá quase Aí, meu amigo Você acha que não tava com 17 libras? Tava certinho Seu negócio ali tá mais É que funcionando certo mesmo Talvez não certinho Nossa Tá duro, vi 35 Ah, tem que deixar 42 42, né? 42 lá 42, deu certo Pressão nos pneus Não, mas não tá dizendo nada Eu acho que furou mesmo, hein? Eu achei um bagulho aqui de informação, ó Ele fica dando menos 1 e 0 Tipo, fica menos 1 e depois do nada aparece 0 Aí menos 1 de novo e aparece 0 Aqui, ó Aí do nada, somente se menos 1 fica 0 Oi Onde você tá? Em casa Já foi embora? Espera Onde você furou o pneu? Não faço ideia Mandou arrumar, não? Tem como? Tenho, ué Vou lá, então Vamos lá, então Falou Vamos de volta? Vamos fazer um churrasco De novo? De novo O carro tá pronto aqui, ó Tá louco? Mano, quem vai comer isso aqui? Não dá com uma cara muito boa, não É porque tava com shoyu Vai que tá preso igual do shoyu Que o Marco temperou É, mas tá normal O que é isso aqui? Churras pra gente fritar Churras? Você não quer? Como é que vai fritar? Ah, tem um problema Quer churras? Eu quero Vamos fritar churras, vai Eu acho que não tem panela, não Pra alimentar uma família aqui É o único que tem Ah, vai essa mesmo Cachurras Hoje já estamos com uma carne pra comer no almoço E agora, vamos jantar também carne Porque o Matheus e o João decidiram chegar aqui 3 horas da tarde Quanto que alguém almoça 3 horas da tarde? Matheus e João, vírgula Esse aqui me manda mensagem 2 horas da tarde falando Acordei Que mentira Não, foi 2 horas da tarde Foi 1 hora Ah, lá Já desconversou, viu? Tá pronto Já esperancei Já, filho 1 hora da tarde Aham, pronto Ah, João Pode vir aqui depois que eu tomar banho Longe aquilo ali Subiu de pé? Meu Deus do céu Acendeu uma churrasqueira? Eduardo quer churros Doce de leite e chocolate? Doce de leite Tá gostoso, né? Essa panela desse tamanho? É a única que tem Estragou o negócio Estragou o caramba, cara Tá top Estragou ou não estragou, Matheus? Não Fica um pouquinho cheio de gordura, assim Bem pouquinho Bem pouquinho, né? Tipo assim, o óleo tem que ficar muito quente Pra quando colocar o churros dentro Já fritar Mas o que ele fez? Já foi colocando um monte de churros Nem esperou o óleo esquentar Ele tava achando que o negócio era linguiça Tinha que deixar no fogo 5 minutos Isso aí é igual pastel Olha aí, cara Tá top Você que vai comer, então Você gosta de churros pingando gordura? Bem gordurento, cara É, boa sorte Porque tem um monte pra você comer aí, ó Matheus quase botou umas linguiçinhas aqui já Que sobrou No almoço Vai arriscar essa carne aqui? Vai, tá boa Só tá preta por causa que o Mike colocou shoyu Ah, mano Você só me critica Eu tô falando que você colocou shoyu O Luquinha não me falou nada Ele que sabe fazer churrasco Nossa, você... Mano, o Mike é louco, sério Ô, Matheus Eu critiquei ele Você só falou que colocou shoyu É Tá falando uns 20 minutos aqui O negócio tá branco ainda Não tá fritando, ó Top, vai ficar top Nossa, eu quero ver se você come Eu vou fazer um react aqui, ó Experimenta agora, Luquinha Tá top, cara Tá muito quente, pera Isso pra esfriar um pouco Não, não Experimenta Edu, eu posso experimentar? Vai Eu vou experimentar com você, Luquinha E olha que eu não acho nada ruim Nossa, tá quente Tá bagagem, não tá quente, não Não tá, não Tá quente? Nossa senhora Tá mole, hein Tá puro óleo Parece uma esponjinha Não é crocante É tipo... Parece uma massa crua Encharcada de óleo Mas tá... Mas come, come Come depois Olha meu dedo, Edu Só de relar, mano Meu Deus do céu Vou experimentar Não, não tá ruim, cara Mas também não tá bom, assim Jesus Como eu sou que o cara come de tudo Dá pra comer Mas eu sei que você não gosta de comer de tudo, né Não vou gostar muito, não Vamos ver o João O João é gordinho Mano, não dá pra escolher um bonito aqui Olha, esse aqui parece que tá mais crocante E o pior é que eu acho que ele estragou o óleo Porque ele colocou muito cedo Aí entra o chocolate em tudo Não tá ruim, cara Tá cru Não, dá pra comer Não tá crocante, a massa tá cru Se a gente fizer direitinho vai ficar bom, Edu Sai daí, Luquinha Sai daí, Luquinha Quem vai fazer o João? Deixa o gordinho Carol Oi Você escolheu casar com esse cara mesmo? Fazer o quê? O cara é prendado Tem que tentar fazer comida Agora sim o Joãozinho fez um churros decente Tá parecendo churros de verdade Não branco churros igual ele fez Você tem que colocar açúcar Não tá com cara de sal, não? É açúcar refinado Ah, é verdade Você é um gordo que não conhece açúcar refinado? É que eu não gosto, não Ah, você vai aprender a gostar agora Coloca aqui dentro Aí a gente dá uma... Eita Mas olha o detalhe Churros certo, churros do Luquinha Oi, Edu Você percebe uma coisa Me diz se algum desses estourou Nenhum estourou, verdade, ó Estourou sim, olha a panela aí Provando, vamos provar todo mundo? Vou provar, João Se tiver ruim, eu vou falar Inclusive, eu tô muito decepcionado Porque na capinha tinha dores de leite Só que na verdade Tava escrito chocolate E eu não tinha visto Mas como eu vi a capinha de dores de leite Pensei, churros de dores de leite, né? Só que eu comprei tudo de chocolate É uma vida Tá quente Mas tá crocante, tô sentindo já Vamos ver, vamos ver Tá bom, tá bom Só não gosta de açúcar, né? Ficou perfeito esse, João Tá provado? Ou você quer a almofadinha lá ainda? O muxinho? O muxinho Não, esse aqui tá melhor Você não tinha falado mal antes Ela gostou Dá pra comer É diferente Agora você já virou a cara Vamos? Vamos Tem um bicho aqui, ó Tá escutando barulho É o cotinho das trevas, mano É o cotinho negro de olhos vermelhos, mano O que você tá procurando aí? Acho que é o cotinho negro de olhos vermelhos, mano Eu tô tentando entender até agora Como que eu furei um pneu Que custa 2.500 conto Olha que jeito que tá Tá muxinho, filho Já era Você vai ter que deixar um trocadinho lá na mão do borracheiro Muxou mesmo? Já era Furou Deve ter algum prego Algum negócio ali Enfimcado ali Como que eu fiz isso? Luquinha, tem lugar pra estacionar lá, Luquinha Pra que estacionar aqui atrás? Vou deixar meu carro na rua? Perigo de roubar aqui ainda Lucas, não tem ninguém aqui Ah, eu sei, mas... Tá, depois você vai ter que tirar o seu carro Pra eu tirar o meu Eu vou sair agora do carro Onde você vai? Vou pegar 600km de viagem Vai voltar embora? Tem que voltar, né? Tem que trabalhar A Carol tem que trabalhar amanhã às 7h30 da manhã 7h30 Agora é 10h30 É, esse negócio aqui vai ter que ir pro borracheiro mesmo Eu não sei se tem como consertar um pneu desse O pneu é caro Agora tá dando pra ver que tá murcho Não tem dente sensível, eu não quero Eu também Ahu, por favor Por favor, como? Um canso de arvete? Magnum? Clássico? Não tem dente sensível Eu também Bom, pessoal O churrasquinho acabou Agora eu tô indo dormir Amanhã eu tenho que dar um jeito de organizar tudo isso daqui Porque vai vir pedreiro Vai vir um monte de coisa Sem contar que o nosso drone ficou preso lá em cima Então, é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos vocês tenham curtido Se você curtiu Deixa um joinha aí pra ajudar nós E eu tô indo Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e... Fui!